Essa foi a segunda que nós fizemos hoje, essa foi a terceira, particularmente eu gostei mais dessa daí, dessa terceira. Aplico no visual, capricho no aroma, creta individual, fica chapadona, dói de bomba, passa mal, é o atrapilona. Desempenho nota 10, toda desenhada da cabeça aos pés, articulada pra não sofrer nunca mais, domina o barulho, cê não acorda mais Desempenho nota 10, toda articulada da cabeça aos pés, articulada pra não sofrer nunca mais, domina o barulho, cê não acorda mais. Cheirozona, aplicou no visual, capricho no aroma, creta individual, fica chapadona, dói de bomba, passa mal, É o atrapilona, é o atrapilona, desespero nota 10, toda desenhada da cabeça aos pés, articulada pra não sofrer nunca mais, domina o barulho, cê não acorda mais. Caiu o gol? 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 Esqueça. Ah, alemão. Aí, hoje eu fiz essas três, hein? As cara tá foda. Certo família, Deus abençoe. Fiz esse ao vivo aí pra mostrar Porque o bagulho vai dar agora Uma demorada pra sair Vai ter que maquinar, então quem gravou, gravou Quem não gravou, não grava mais Forte abraço, espera lançar